Analisando tudo o que vocês falaram, e cada vez que eu ouvi eles falando, eu imaginava eu também começando lá com 18 também, com 20, as dificuldades que é quando você não tem nada mesmo, né? Ainda tem uma família que cobra. O gatilho de tudo foi indignação e ódio, e fome. É sentimento humano, né? É digno, né? Raiva é digna, ódio também é. Porque se eu estivesse contente com a minha situação, eu estava lá até hoje. Se eu me sentisse amado pelo Brasil, morando naquele lugar que eu morava, eu me sentia rejeitado, né? Rejeitado desde a raiz pelo próprio pai e por aí vai, certo? Então, sim, eu era um desajustado, vamos dizer assim, um desajustado social, um sociopata. Confere a palavra. Um moleque bom que foi se tornando mal com o tempo. Também estudei em colégio de branco também, o piada racista era mato. Quando eu ia protestar, eles falavam que eu não era nem preto para poder falar. Já tinha essas. E às vezes os poucos retitos que tinham, não tinham coragem de reagir. E eu me revoltava, aquilo me adoecia. E também fui tentar curso técnico também, na escola de branco também. Em abril eu já tinha desistido. Me sentia burro também. Me sentia minoria, burro. Tinha quatro pretos na escola, um em cada canto, se olhando de longe. Desconfiado. E quando é mulato é pior, porque aí desconfia mesmo. Não sabe o que o outro acha que é. Nem tem essa ligação, né? Quando é retito, dá até aquela identificação visual. Cara, o pretão está ali. Quando é mulato, você vê. Será? Vou esperar ele fazer o primeiro gesto. Eu vou saber qual tribo que ele é. Uma piada do colorismo. Eu tenho o meu lugar de fala, permite. É isso aí. É isso aí. Evoluiu muito. Parecia uma coisa que, na época, não haveria solução para aquilo. A gente tinha muita mágoa, muita coisa para falar. Todo mundo queria falar, ninguém tinha microfone para falar. E quando ia falar, a gente não se entendia. Era muita coisa. E hoje em dia eu vejo uma coisa muito organizada, muito intelectualizada. Sabe? Eu não estou pondo defeito no passado, não. Estou falando da evolução. Eu frequentei muitas reuniões no passado, né, Bruno? Nós frequentamos muita. Sabe? A gente saia triste, às vezes. Hoje, eu vejo uma... A gente não pode dizer, o jogo está ganho, a favela venceu. Não é isso. Não é isso. A gente está caminhando, está em trâmite. Estamos caminhando. Eu estou muito animado com o que eu tenho visto, né? Com os jovens. Alguns depoimentos aqui, a maneira que eles falam, se expressam, realmente é brilhante. Sabe? A forma que eles falam sobre si mesmo. O autoconhecimento, né? De tempo e espaço, de o que ele significa hoje, onde eles querem chegar. O depoimento do mano ali, das moças todas aí. Sempre embargado de forte emoção, sempre. E eu também, né? Então, é isso, assim. O legado está na rua já. Já está aí. Está na rua, está espalhado. Vocês são racionais também. Certo? Uns mais, outros menos. Uns conheceram depois. Uns conheceram lá atrás. E é isso, tá? Falar de pai é foda, que nem ele falou, né? Eu faz... Já faz tempo que eu sou o mais velho de todos, né? Faz tempo que eu procuro o mais velho para me aconselhar. E não olha e não vê. Nunca tem. Hoje em dia, eu sou sempre o mais velho, né? Sempre tem alguém pedindo conselho para o veinho. Veinho, vai lá. Fala, filho. Eu nem tive esse exemplo, né? Tive que aprender a ser pai na raça. Sem ter um exemplo. Mas também, eu não sei se ele fosse... Se eu tivesse um pai presente, você seria exemplo. Eu vejo algumas famílias relacionamento de filho com pai. Que é uma coisa que me machuca muito quando eu vejo. Pais e filhos que não são amigos, sabe? É uma coisa que me fere muito. Hoje eu tenho um filho. E eu tento ser amigo dele o tempo todo. É difícil ser meu amigo. Eu sou chato pra caralho, mano. Exigente, assim. Vem de uma outra geração. Exijo demais dele, né? Exijo que ele sofra o que ele não... Sofreu. Isso tá errado. Sabe? Exigir que seja eu de novo. Ele não pode beber aquela água de poço cheia de micróbio. Que nem nós bebeu. Entendeu, bro? Aquelas escadas de barranco. Minha rota não foi pro saco. Entendeu? Então, uma hora e meia de ônibus. Meia hora pendurado pra fora. Não precisa mais fazer esse tipo de esporte. Meu filho, ele ia pra pegar uma outra época. A gente lutou pra que chegasse num momento onde as crianças negras, os nossos herdeiros, pudessem ter uma vida melhor do que a nossa. Então, a minha relação com o meu filho consanguíneo é complexa também. Às vezes, é mais fácil e não é fácil também a minha relação com meus filhos da rua. Porque é filho também. Dia das crianças, pro meu filho, sempre foi difícil. Era raro eu estar presente. No dia dele, da criança, a mãe dele levava ele. E eu ia pro mundo fazer a festa dos outros, das outras crianças. que o dia 12 por racionais era obrigação. Depois que fez a faixa ainda, 12 de outubro, ficou impossível falar não. Né, Cléber? Então, assim, a vida real é mais difícil, sabe? Você criar um filho mesmo. Ser exemplo na rua e ser exemplo de casa é foda. É difícil. É difícil. O homem, ele opta por ser exemplo na rua. Nome intacto. E, às vezes, a família paga o preço. E o artista, ele é egoísta. Sabe? A família exige muito. Eu não sei. Já estou saindo fora do assunto, né? Mas, na continuidade do rap, também, essa coisa da paternidade, dos mais novos procurarem o racionais. Eu falo, porra, racionais, tá? Foi legal. Mas seja você sempre. Né? Eu gosto do seu jeito, que é diferente de nós. Porque o outro é o seu jeito. Eu acho legal isso. os caras que têm o estilo próprio. Identifico quando tem influência do racionais também. Fico orgulhoso. Sabe? Não vou dizer que eu não ostento. Eu ostento. Certo? Porque é esse legado que a gente ostenta mesmo. Certo? É isso. Não porque, Bru, verdade, os caras fizeram uma pesquisa, o cara põe a música, pode ser a música de quem fosse. Dê 30, 20 segundos. Não falou o que ele quis, ele vai mudar, Bru. Não muda. A internet é isso. É isso. É 30 segundos, máximo um minuto. Não foi? Não, foi genial. Genial. Eu estou... Se você for analisar o racionais, ele sempre tentou ser fiel à época. Muitas vezes ele também falava coisas desagradáveis, de época. Isso documentou uma época. Esse comportamento de época, que antecede o governo Lula, era uma coisa que a gente já estava prevendo. O governo Lula, ele só serviu para isso, porque isso já vinha antes dele. Essa curiosidade, nossa curiosidade sobre as coisas que o mundo oferece, o mundo moderno, essa vida breve, vida pouca, vida breve, certo? Vamos parafrasear o Cazuza, essa vida curta que a gente tem. Quando a gente descobriu que a felicidade não está depois que morrer no céu, que na vida tem gente vivendo o paraíso hoje, e a Marandrade estava falando isso para mim o tempo todo. Eu, como compositor de rap, pensando na sociedade, eu estava fechado, eu não estava entendendo isso. que o povo tem sede de viver o hoje, não depois da... tá ligado? E isso fez o nosso rap ir do coletivo para o individual, sabe? Que era o oposto do Sobrevivendo no Inferno, que era um disco de estatísticas do coletivo. Em alguns momentos fala do individual, do preso, individual de um cara, do guina, do outro, mas é um disco do coletivo. Esse outro disco, ele é um disco de pessoas falando, opinando, dizendo o perfume que quer, a roupa que quer, que cheiro que ele quer, a bebida que ele quer beber. Opa, esse cara é um ser humano. Ele está tomando champanhe, está comendo o quê? Que ele quer comer lá? Que ele fala na música lá? O quê? Mas esse cara, ele era só um número. Agora ele está querendo usar, ele quer ter telefone celular. Pô, o preto nem todos são iguais. Esse disco fala isso. nem todos os pretos são iguais. Não desacredita não, entendeu? Esse disco é isso. É um disco complexo também. Está tocando até hoje por aí. Não tem um dia que eu não ouço uma música desse disco. Que não é a mesma coisa do outro. Certo? Que é um disco importante, mas não... Morou? Ele fala do coletivo, ele fala de uma época, de um governo que antecede o governo Lula. Já teve quantos governos de lá para cá? O mundo mudou bem. As gerações também mudaram. Regrediu nas últimos quatro anos, na última eleição. É verdade, mas regrediu. Se nem tudo está perdido, vocês estão aqui, a juventude negra está por aí, está buscando informação, está acontecendo. Quanto ao disco que você acha que é um disco ostentação, eu não considero ostentação, por isso que eu ia te perguntar antes. naquele momento ali, aí você vai tentar pegar o disco do Racionário 2015, quem estava no governo era a Dilma, certo? O Lula tinha sido, ele saiu do governo com oitenta e quantos por cento de aprovação, oitenta e sete, é um recorde. O Brasil tinha pago a dívida, emprestado dinheiro para o FMI. Eu passei oito natais e finais de ano seguidos na favela durante essa época. Era o melhor lugar do mundo para passar o Natal. Eu vi. Problema de espaço e moradia é uma outra situação. A favela está lá, eu vi dentro das casas, a vida mudou, a perspectiva mudou, e as expectativas de o que é bom para a gente foi mudando também. E eu senti que o rap estava defasando. Falei, olha, a juventude está sonhando com coisas mais sofisticadas, irmão. Tipo, igual a música do Titã, a gente não quer só comida, a gente quer mais coisa, a gente quer um perfume da marca X. Então, opa, esse número aí é um número que pensa. Ele não só segue regras e vota em determinadas pessoas, eles opinam, eles consomem, eles fazem a revolução com o dinheiro deles. Sabe? Estou complicando essa ideia, mas é isso, tá? Se for um disco que humanizou o tal do cara da periferia lá, que também é um nome que eu já estou também cansado de falar periferia, tem que achar um outro nome para isso. O centro mudou, né? Então, a periferia também deve ter mudado. Você vai para o centro de São Paulo, você vai ver onde está a periferia. Hoje é lá. Então, você vai, de repente, no Jardim Rosana, lá na Zona Sul, você vai ver um centro comercial gigantesco que já não tem no centro de São Paulo. Então, você vai ver que a periferia também mudou de lado. É preciso rever se é importante mudar isso. O comportamento do preto também tinha mudado, viu? 2015, comparado com o de 2000 antes do Lula ser eleito. Passou 2000 para 2015, 15 anos. Aí sai o disco Pelas Marginais, os pretos já agem como reis. Você está na marginal, tem que estar de carro, certo? Primeiro, qual carro? Vamos escolher. Tem crédito. Vamos tirar o carro e pagar na caminhada, na pedalada. Confere. Todo mundo fez isso. Morou? Aí o Ed Rock canta Marginal tem estilo. Ninguém consegue. Morou? Essas coisas começam a aparecer. Estilo. Pô, qual que é o estilo? Vocês falam, passava fome há 20 anos atrás. Ah, está com estilo agora? Entendeu? Racista não suporta. Então, você vê as pessoas dentro do ônibus reclamando que tinha muito celular ao mesmo tempo tocando música. O outro reclamando que o aeroporto está lotado. O outro reclamando que tem muito carro no trânsito que ele não consegue passar. Tem muito botoqueiro. Porra, tanto lógico. Entendeu? Isso está tudo no rap lá. Sabe? Porra, para os mais puristas, poetas, naturalistas, porra, que disco consumista maldito. Entendeu? Mas tem que pensar um pouco mais. Da perspectiva do preto, não é esse consumismo barato, leigo, bobo, que o branco da esquerda fala. Porque para nós pôr um tênis no pé significa muito mais do que ele pensa. Nosso povo é assim, se veste assim quando tem dinheiro. Quando ele fica lindo, ele não esconde, não se esconde. Entendeu? É o que o Bruno falou, ele falou sobre a internet. Essa coisa de sensibilizar o coração do outro é fora. Porque muitas vezes a gente julga que o outro tem a mesma necessidade que nós, porque ele tem a mesma cor que nós. Muitas vezes ele vem de um outro lugar também. Sabe? Muitas vezes as divisões é entre nós, inclusive. As nossas opiniões para serem aceitas entre nós. mas também é uma... A gente vai sempre encontrar obstáculo. Sabe? Com os de outra raça e com os da nossa raça também, porque as coisas vão estar sempre em análise. Sabe? Em teste. A sua ideia, a minha ideia, a ideia dele. Eu procuro expor menos ideias quando eu estou sobre forte emoção. ou quando eu... Eu tenho uma tendência a errar mais, certo? A me posicionar pior e não mostrar o meu melhor lado quando eu estou sob emoção forte. Tenho... Às vezes, não me adequo a grupos por ter sempre um pensamento muito crítico, muito ácido sobre tudo. E também me sinto, às vezes, excluído. De discussões. Às vezes, eu me sinto sozinho também. Comecei a entrar numa... Ou não? É. Às vezes, eu me sinto sozinho dentro do meu grupo. Se eu estiver isolado num pensamento e não estiver ouvindo o deles. Sabe? Como eu já fiz isso muitas vezes. Eu tinha muita fé num pensamento, muita obsessão e não ouvia os demais. Aquilo me isolava. E eu me sentia também rejeitado. Sabe? E isso bem jovem. Eu faço isso até hoje. Pra você ter ideia como eu era antes. Assim, muitas opiniões fortes. Convicção, muita fé no que eu tinha. Então, às vezes, eu atropelava a opinião dos demais. Eu não queria nem ouvir. É certo que essa força me ajudou a andar pra frente, mas eu também perdi muita coisa boa no decorrer do que eu não ouvi. E eu sou um bom ouvidor, sabe? É... Pra gente se sentir acolhido, se sentir respeitado, leva tempo, às vezes, também. Sabe? Não vem na juventude. Não vem na... Quando você tem todas as qualidades do jovem, você não tem esse reconhecimento ainda. Só vem quando você começa a ficar mais velho. Que o tempo mostrou pras pessoas quem é você. Sabe? Então, às vezes, a gente... A nossa ansiedade também, ela atua contra a gente. A nossa sede de justiça, da indignação, ela também pode atuar contra a gente. Se você não souber... É... Saber é difícil, eu sei. Saber. Se você não conseguir se controlar, talvez, no seu ímpeto. Sabe? É... A gente... Nós temos nossos traumas também. Não deve ser fácil para o outro lidar com nós. Você entende? Não deve ser fácil para o outro. A gente se vê, mas não vê o que o outro está vendo. Tem a ver com o que eu estou te falando? Sei lá. Se organizar sempre. Aí, a menina falou lá embaixo. Mas tem os coletivos, é o que eu estava pensando. Se tem, por que ela se sente fora? Não se sente acolhida? É uma coisa muito individual também. Entende? Entende? Por isso que eu saí da ideia. Morou? Porque cada pessoa é uma pessoa, né? É isso aí. Se você for a pergunta do irmão de branco ali, eu preciso fazer uma reflexão, estudar um pouco. Não tenho domínio do que você falou. Não tenho mesmo. Só se o Blu tiver. É... Não sei. Preciso aprender. O que a gente pode contribuir. Já é difícil se manter vivo, Negrão. Vou te falar que é o seguinte, ó. De todo o dinheiro que a gente ganhou, pelo menos metade foi reinvestido para poder ficar vivo no barato. Tá ligado? Então, realmente, fazer o dinheiro multiplicar é a nossa meta. Ou triplicar. Não tenho problema nenhum em lidar com o dinheiro. Não tenho problema nenhum que ele venha de bonde, de montão, para cima de mim. Não tenho problema. Realmente, administrar é um outro passo. Tenho que ver o que é prioridade para nós, sendo preto ou sendo branco. O que é prioridade para o branco que é diferente da nossa? Eu estava falando no carro agora com o Zezé. Falei, Zezé, quem gosta de dinheiro é o preto, o branco gosta de influência. Sabe? A gente brinca, a gente ganha dinheiro para comprar brinquedão. Comprar brinquedo, caro. A gente tem que sair da idade da adolescência. Parar de gastar dinheiro com brinquedo. Sabe? Quem tem... O que manda é aquele que liga no Albert Einstein, que liga lá no Emílio Ribas no meio da pandemia e arruma uma vaga na hora. Essa influência nós não temos. Então, o dinheiro há de vir. Tem muita coisa básica para ser feito com esse dinheiro que vai entrar. Tem muita coisa básica que ficou um... um vácuo para trás, não preenchido. A gente teve que pular de três em três casinhas para chegar aqui. Não deu para passar pelo processo de... Morou? A gente foi pulando, se adaptando às viradas bruscas que o Brasil dá. Tá ligado? Então, para você se tornar, se estabelecer como comércio, mesmo sendo racionais, não é fácil. o tamanho do público não quer dizer diretamente que você vai ser bem-sucedido. O Corinthians que eu diga, né, Blue? Você entendeu? Então, o tamanho da torcida não quer dizer que você esteja sendo bem-sucedido nos negócios. O Blue sabe disso. Você entende? A administração é difícil. A gente... Essa indústria não existia. O black money não existia. você não havia parceiros negros para negociar. Muito dinheiro foi deixado de ganhar por não haver parceiros para trocar. Dinheiro ruim. Certo, Blue? Certo, Blue? Nem é atitude heróica, não. Foi para sobreviver. Tá? Então, é... Os negócios... É bom você pegar uma palestra com o Emicida. Ele vai te ensinar sabe? Inclusive, eu tenho que aprender com ele. Fiote, esses aí, são os bons. Entendeu? Eu atuo numa outra situação. Nunca fui o homem dos negócios. Nunca, né, Blue? Nunca fui o homem dos negócios. Sempre fui do... das esquinas. Né? Então, eu sou um semi-analfabeto com sorte, tá? Não pergunto se as coisas difíceis para mim na frente dos outros. Isso me complica. Fala sério, né? Blue, PLJ, querem fazer suas palavras finais para a gente encerrar ou paramos aqui? Alô? Alô? Não, só complementando também ao que o irmão ali falou, se você puxar a história do Brasil, os pretos basicamente construíram o país e foram deixados de lado. O Brasil não gosta de nós até hoje, basicamente falando, resumidamente falando. Então, nós temos que criar os nossos negócios, nossas empresas, nossas escolas. Assim, a gente vai ter o poder que ele falou. Poder é o quê? É influência. Se você consegue influenciar as pessoas. Então, a gente também tem que ter, tem que ser como um pouco como os judeus são, como os chineses são, como os árabes são. Brasil é essa mistura toda, essa bagunça toda, a gente também não pode ignorar isso, mas a gente tem que saber que nós somos pretos também e que nós não somos muito bem-vindos aqui. é só pedir o Uber. Chama o Uber que você vai ver. Entende? Fica parado numa esquina e vê quem está transitando, quem está ganhando dinheiro. Entende? Então, são muitos fatores, a gente tem que olhar com um olhar amplo também. Então, só concluindo o que o Bravo falou, a gente não pode esquecer que a gente não é bem-vindo aqui e nós unidos somos muito mais fortes formando vários blocos de várias maneiras. Criando empresa, escola, como que eu vou dizer? Empresas, escolas, a gente tendo a nossa economia girando a nosso favor também. Estudando, aprendendo sobre economia, sobre negócios, sobre guardar dinheiro. Entendeu? Basicamente é isso. Obrigado. Obrigado.